E aí galera, sabe onde que eu tô? O PUR 2019, consegui chegar aqui, tá aí o companheiro Eduardo ali ó, saímos 7h40 da manhã, chegamos aqui 4 e pouco da tarde, tá aí ó, chegamos, conseguimos um lugar aqui perto desses eucaliptos, pessoal bacana aqui que a gente já se entrosou, lá é o restaurante, ali tem uns banheiros e ali são as feiras, são onde vai acontecer os eventos, as oficinas, as feiras e nós estamos aí, a gente tá, o Eduardo tá montando um abrigo aqui, eu já fiz um tripé aqui pro equipamento, fiz um café, daqui a pouco a gente vai fazer uma janta aí e tá chegando gente ó, aqui é uma parte da área de camping e tem bastante gente bacana, daqui a pouquinho a gente vai dar uma passeada e eu mostro mais aí o que vai acontecer, a parte de as oficinas, os eventos e detalhem, essa toca do lobo aqui é uma toca mesmo, porque é longe de tudo, não tem nada aqui, não tem nada, 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 só fazenda do lado, fazenda de batata, plantação de batata, estradão de terra, demoramos, mas chegamos, mas daqui a pouco eu mostro o evento aí, falou, vamos com a gente? Valeu! Bom dia, ontem ficamos até, pelo menos eu fiquei até as duas e quinze da manhã acordado, perdi o sono, o pessoal fez um pouco de barulho, ainda bem que nós estamos um pouco longe, afastado e a gente tá agora, o Eduardo aqui fez um fogãozinho aqui, muito top, que eu ainda não tinha visto isso aqui não, show de bola, chaminézinha, então é isso aí gente, agora eu vou, mais tarde eu vou dar um chego ali nas oficinas, nas feiras que tem ali, tá chegando mais pessoas, mais gente né, vai ter alguns eventos aí, tem várias feiras de cutelaria, e daqui a pouco eu só vou terminar aqui de fazer alguma atividade aqui e a gente vai lá conhecer, tá bom? Vou filmar, vou mostrar pra vocês, no O Puro 2019, até já! por aqui estou formando uma tonelada, senão não forma brazo, entendeu? É uma madeira que se põe assim em unha, assim, que ela risca assim, ela punta, aí é boa, olha, na unha, Nossa, é grande! A gente não tem nada de merda. Está funcionando. A gente não tem nada de merda. Vou botar aqui. Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Eu estou considerando que o arco é desligado, então... ...que você... O que eu mandei fazer, ela aqui, essa, tinha um caçador de couro. O que eu mandei hoje hoje é para quem é, essa, tinha um caçador de couro. Estão ali, viu? 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 Estão ali, viu?